Música Neste mês de junho na Cinemateca do Decanato de Assuntos Comunitários da UNB serão exibidos filmes sobre vida após a morte. Quem quiser participar precisa vir ao Instituto Central de Ciências a partir do meio-dia, sempre às quartas-feiras. A entrada é franca. As exibições vão até o dia 29 de junho. Para saber mais, é só acessar a fanpage da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura da Universidade. E esse foi mais do Informe UNB. Continuem ligados na nossa programação.